Gols, muitos gols pela Série A, no ar o Show da Rodada. Com muitos jogos entre equipes próximas na tabela, a Série A guardou muitas emoções nessa quarta-feira. Abertura da vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. O vice-líder São Paulo enfrentou o Botafogo numa nega rincha e saiu na frente com Allan Kardec escorando o cruzamento. Depois de escanteio, Zebajos teve que tentar duas vezes para empatar. De cabeça, André Bahia virou para o Botafogo. Souza aproveitou o rebote e deixou novamente o confronto empatado. O mesmo Souza fez o terceiro para o São Paulo. Em contra-ataque, Osvaldo deixou o pato na cara do gol, que não perdoou. 4 a 2. No Pacaembu, a bola soprou para Cristaldo dentro da área, que marcou o gol da vitória por 1 a 0 do Palmeiras, sobre o Criciúma. O Orlando Scarpelli e Everaldo foi lançado e com calma tocou na saída de Diego Cavalieri, marcando para o Figueirense. Cícero aproveitou o rebote e, de cabeça, empatou para o Fluminense, 1 a 1. Já na Arena Grêmio, Barcos recebeu na área, matou a bola no peito e fez um bonito gol, decretando o triunfo por 1 a 0 do Grêmio sobre o Atlético Paranaense. No Couto Pereira, aos 40 segundos de bola rolando, Robinho marcou para o Coritiba contra a Chapecoense. Martinútil aproveitou sobra de bola para fazer o segundo. Joel chutou o raisteiro e fechou a conta, 3 a 0. Na Arena Pernambuco, Thiago Ribeiro fez linda jogada para marcar para o Santos, diante do esporte. De cabeça, Patrick empatou. Patrick apareceu novamente na área, para virar o jogo. No fim, Patrick, o nome do jogo, marcou o seu terceiro gol, para decretar o triunfo por 3 a 1 do rubro negro pernambucano. No Barradão, Richarlison cobrou falta e abriu o placar para o Vitória contra o Internacional. De cabeça, Marcinho fez o segundo, 2 a 0. E na Arena Pantanal, Samuel pegou bem na bola para dar a vitória por 1 a 0 do Goiás sobre o Flamengo. E a vigésima rodada da Série A fecha hoje à noite com duas equipes mineiras em campo. Na Arena Corinthians, o Atlético, se vencer os donos da casa, iguala o número de pontos e embola ainda mais a classificação. O jogo vai ser às 19h30. Já às 20h30, horário de Brasília, o líder cruzeiro recebe o Bahia no Mineirão. Fim de papo, nessa sexta-feira eu estou de volta com mais Show da Rodada. Um abraço! Fim de papo, nessa sexta-feira eu estou de volta com mais Show da Rodada. Um abraço!